A gente continua esse giro de notícias informando que o presidente Lula segue em busca de agendas positivas. Para isso, ele editou ontem uma medida provisória que institui o novo programa Minha Casa Minha Vida. A nova versão contemplará na área urbana famílias com renda de até R$ 8 mil. Para imóveis de área urbana foram estipuladas três faixas, que seriam de pessoas ou famílias com rendas até R$ 2.600. Outras famílias com renda entre R$ 2.600 e R$ 4.400 e uma última para famílias com renda entre R$ 4.400 e R$ 8.000. Já para produtores rurais, o programa contempla famílias com renda de até R$ 96 mil ao mês. A previsão é que o governo contrate até 2 milhões de unidades até o final do seu governo em 2026. Segundo a medida provisória, o novo programa Minha Casa Minha Vida será financiado com recursos do FGTS, com dotações orçamentárias da União, doações de fundos públicos e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Olá! Obrigado.